Bom Demais, oferecimento Finesse, transformar momentos especiais em eventos inesquecíveis. E UF, a moda com atitude. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Bom Demais nessa tarde de sábado maravilhosa. E hoje no programa nós vamos tratar sobre os artistas e suas vaidades. No programa de hoje você vai conhecer uma técnica de maquiagem bastante utilizada por cantoras na hora de um show. Juliana Albano, a cantora da banda Devassa, é a minha convidada para falar sobre cabelos loiros. E mais, pela primeira vez na televisão Piauíense, o apresentador Tony Black abre seu guarda-roupa e mostra pra gente todo o seu estilo. Tudo isso e muito mais no Bom Demais de hoje, que já está no ar. Bom, e pra começar você vai conhecer uma técnica de maquiagem bastante utilizada por cantoras na hora de um show. É a maquiagem artística. Aqui em Teresina, a cantora Luana, vocalista da banda Top Gun, já é adepta desse tipo de maquiagem. E é isso que a gente vai ver agora. Dá uma olhada. Eu lembro da rainha no rosto na noite, e todas as coisas que eu queria dizer. Luana é uma jovem linda, meiga, tímida, reservada, porém artista. Sabe aquelas pessoas que já nascem com o sol? Pois é, ela parece que já nasceu artista, gente. Ela canta, dança, encena, malha, faz mil coisas na semana. Anda sempre apressada, e no meio da correria, conheceu uma forma de maquiagem que a deixou ainda mais exuberante no palco. Luana é vocalista da banda Top Gun, faz parte do espetáculo New Time, e ainda compõe o time de cantoras da Orquestra Sinfônica de Teresina. E para a nossa sorte, é a nossa convidada de hoje. Agora eu estou aqui com essa dupla imbatível para falar para vocês de casa sobre maquiagem artística. Como fazer, o que usar e onde usar. Para isso, olha, eu estou aqui com a Luana e com a Aline. Tudo bom, Luana? Tudo bem. A Luana tem que estar sempre precisando da Aline e vice-versa, não é isso, Luana? Sempre. Toda apresentação que eu faço é com a Aline, ela que me arruma. Então, gente, a Luana é artista, né? É no mundo da música, cantora, e está sempre com as produções bem ousadas, ela chama bastante atenção pelo visual que ela apresenta no palco. E, menina, eu quero saber, vim saber como é que tu faz ter essas ideias também, saber se dá trabalho fazer esse tipo de maquiagem bem diferenciada que você faz. Primeiro, eu conto uma coisa, como é que você decidiu optar por esse tipo de maquiagem? Ah, eu tenho que dizer que a ideia é toda da Aline. As coisas loucas é toda ela, que não vai, você é minha cobaia, agora tá aqui, a minha cara é sua, pode fazer o que quiser. E com a Top Gun, que a gente toca nos 80, é uma coisa mais escolada, assim, de Lauper e Madonna, eram bem doidinhos na época. Então, eu aproveito pra ela deixar a criatividade dela fluir, coisa que ela já não pode fazer muito no salão, que ela faz mais maquiagens pra formaturas, casamentos, essas coisas que são mais delicadas e eu acho até mais bonitas, mais femininas. Porém, a artista não pode ser, né? Então, calma, né? Ela tem que chegar chegando, né? Tem que chegar chegando. Então, vamos lá. E ela não para, gente. Agora já tá aqui, mexendo o cabelo da Luana, Aline, tudo bom? Aline, referência aqui. Eu fico viajando, olhando as maquiagens que ela faz da Luana. Aline, e aí, me fala como que é a ideia, pra começar, explica o pessoal de casa o que é maquiagem artística. Maquiagem artística, eu englobo um pouco na tendência que a pessoa vai referir. É o momento do espetáculo, alguma coisa que as pessoas vão querer assumar a aula da saudade, alguma coisa que as pessoas me pedem. Tendo uma característica mais próxima, bem-vista, fica melhor pra mim, né? No caso da Luana, é um estilo meu 80, que é um estilo meu... Pega um pouquinho vidente, um pouquinho do retrô. Aí eu dou uma misturada, uma pegadazinha dos anos 80, que é o estilo da Madonna, com o cabelo bem leve, bem viciado. Essas coisas são lembradas se viram um pouco viciadas, o estilo curtido, então não tô aquelizando na década de 90. Aí dou essa mistura na maquiagem. É sendo possível que todos os produtos se encontram aqui em Terejina. E a gente sempre vai pegando algumas marcas, vão desfregando algumas delas. É, se possível, a pele também é a pele da pessoa e o fuma na nossa cidade. Mas fica bem quando as formandas e nós, ou outras pessoas vêm aqui, perguntam sobre alguma coisa. Eu sempre choro da banda. Aí eu sempre falei que eu tô indicando, né? Gente, a banda está bem. Aqui em Terejina, legal pra caramba. Ela foi muito sucesso. E com essa lenteza ainda mostrando pra gente toda a sua voz, toda a sua beleza, né? Que ela deixa sempre os cuidados aqui na linha. Agora, Lini, imagina que a criatividade é chave num momento como esse, né? A Luana faz muitos shows, tipo, quase outro talk semana, né? Outro talk semana, ela sempre fica tocando na noite e tudo, durante a semana também. E aí, né? Tantos shows assim, chega um dia, a criatividade acaba, como é que é? Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que não acontece comigo. Cada show que ela vem, eu já fico pesquisando, assim, Luana, tô precisando, como é que eu vou fazer? Eu fico já pensando, manipulando até a roupa. Ela chega, às vezes, que não dá tempo dela ir no salão, que ela vai em casa. E sempre eu vou perguntando, assim, Luana, tua roupa, tua propaga com tua roupa, onde é que tu vai tocar? O que é que tu vai... Aí, quando é, assim, vários critérios. Quando é na Tropicana, é um tipo de nível mais delicado. Quando é no casamento, é uma coisa mais futil. Quando é uma coisa mais futil, é uma festa particular. Aí, bora lá, Top Gun, chegamos lá. Aí, chega Top Gun, eu fico empolgada. Eu falei, não te paga, não. Aí, empolgou muita coisa isso. Eu tenho que dizer que ela fica frustrada quando eu chego e dizer, não, Aline, hoje eu vou cantar no casamento, na missa. Eu tenho que fazer ela... Eu não queria fazer. E botar aqueles cílios de morcego. Coisas bem... Aí, os meninos da banda ficam dizendo, não, eu vou na lojagem pegar, vai voar com esses cílios. E você já incorporou, né, Luana? Não, eu já me acostumei. Aí, no começo, eu ficava com sono. Porque os cílios são muito pesados. E aí, de noite, a gente toca de madrugada. E, às vezes, eu baixava o olho e não queria mais abrir. Mas, agora, até que eu acostumei já. Adoro quando ela bota os cílios levinhos, que eu nem sinto. Tá super normal. Quem usa aquelas coisas loucas com penas, como qualquer coisa é fácil pra mim. Agora, Luana, você vai falando uma coisa que a gente acabou de falar, que é interessante. Quando a gente vê, a gente fica, meu Deus do céu, onde é que ela comprou isso? Onde é que ela comprou aquilo? E aí, tudo se encontra aqui mesmo, em Terezina, né? Onde é que tu costuma ir, assim? Pra ver esses acessórios muito diferentes? Tudo aqui em Terezina. Eu acho tudo, normalmente, no centro, que lá tem todo tipo de loja. Como eu moro no centro, trabalho no centro e malho no centro, eu tô sempre andando por ali, passando uma vitrine. Olha que legal. Tudo que é diferente, eu aproveito pra comprar logo. Não vou mentir que não é muito comum achar coisas que não sejam lugares comuns. Mas, quando eu acho, os cílios já são bem fáceis de achar. Toda lojinha de bijuteria no centro vende. Só que alguns acessórios, alguns adereços diferentes que eu acho, também aproveito pra comprar. E é sempre muito barato. No centro é tudo barato. Então, vamos lá. Então, já tá o cabelo feito. Agora, vamos pra pele. Qual o primeiro passo? O primeiro passo que dá pra fazer uma maquiagem dessa, simplesmente, eu já vou dar uma limpejinha ali com o banheiro. Limpar um pouco a pele. A pele é essencial. Porque se eu colocar alguma coisa e depositar e não alinhar essa pele, ela vai poluir. Os foles vão ficar sem transpirar. Aí, começa a derreter. Aí, o problema vai ser depois. Não fica bem legal, desbola, não segura. E eu gosto de trabalhar muito com o soro fisiológico. Se não der pra ele leve ele grande, eu coloco num recipiente menor e vou usando. Porque ele gruda mais na pele e vou pegando mais potência na pele. Pra quando ele absorver, ele vai logo se dissolver e não tem como sair. Dica maravilhosa. Essa, eu não sabia. Lavar a pele com soro fisiológico. Pronto. Fica a dica, então. Então, a Luana já fez isso, né? A gente vai pra que parte agora? A Luana, principalmente, ela está dormindo um pouco, né? Não posso fazer nada. Já pedi. Mas não tem jeito. Essa área de cima, eu gosto de espelhar só um pouquinho dessa parte principal, que é um corretivo. E eu vejo. Esse corretivo, eu gosto de usar um pouco ele, porque as pessoas que tem um pouquinho, elas não tem muito o olheiro. A olheira dela é um pouco. Você pode estar usando o rosto, que é o lilás, o verde, o marrom, pra dar afinações. E aí, eu venho com outro corretivo pra base de cima. Aí, o que eu faço? Sempre leveza na mão. A leveza é pra que eu mordial, porque é uma coisa mais delicada, pra que a pele não fica entupada de nenhum produto. Certo. Então, vamos lá? Essa é uma dica boa, hein, Alenia? A gente tem visto muito isso em tutoriais, principalmente na internet, no Instagram. Essa onda, a gente tá marcando, né? As maçãs e a parte abaixo aqui do rosto. Uma marcação mais escura. Isso é uma coisa que você pode estar fazendo com a sombra ou com isso aí, que não seja muito cremoso, porque depois eu vou estar de sombra ele espalhando, fazendo a cobertura. O rosto dela não precisa sumir muito da parte, porque sabendo que a origem dela é um rosto mais jovem, é o efeito coração, que é chamada. E aí, eu vou estar afinando nas laterais e dissolvendo a maquiagem nela assim própria, tirando a marcação e trazendo a luminosidade, trazendo a abertura no centro. O nariz, eu vou precisar afinar, mas eu ainda quero dar um toque. Eu ainda passo um pouquinho. Eu não consigo. A gente pode estar fazendo com a sombra, assim, marrom, mas não uma sombra que pegue muito. Uma sombra mais delicada, que não fique muito marcada. É um blush que ele está super na moda agora usando. O blush até que é aderido, até pela venda, gente. Ele é um blush que ele não fica, ele cola e ele dá... Que tipo, como é? A gente chama como esse blush? É da linha Kiko. É um blush que ele é tipo em creme, mas ele não deixa a pele oleosa. É um blush que ele fica bem legal na pele. Aí, tu pode estar usando. Em cima dessa marcação, ele já vai estar um pouco tirando. E já dá essa misturada, né? Já misturada. Ele dá um aspecto de bronzeado. Não fica muito artificial. Já a marcação, a gente pode apalcar, fazendo a superficial da pele dela. O pó, nesse caso, eu posso estar usando depois o iluminador. No caso dela, eu não vou dar iluminosidade, porque eu já vou usar uma maquiagem lá embaixo. Agora, a sombra clara. O iluminador, né? A parte do chão. Atenção para a dica da Aline. Na hora de fazer a sombra, se a pele já estiver pronta, espalhe pó facial embaixo do olho. Assim, se cair excesso de sombra, não vai ficar borrado. Depois, é só retirar com a ajuda de um pincel. Esse vez que você está usando a linha, é sombra também ou já é outra coisa? É um pigmento. Eu sempre gosto de usar mais pigmento. Porque, às vezes, à noite, como tem muito suor, ela canta, se movimenta em cima do palco. Eu gosto de usar mais pigmento, porque os pigmentos são mais adaptados à pele. E são muito melhores para se manusear. Ah, tem gente que não gosta tanto, não. O que é o pigmento? O pigmento é uma espécie de sombra e cola. Aí, agora, o que você está usando? Eu estou usando o delinhador. Verde. O verde vai pegar mais o antelho dela. O delinhador de maquiagem mesmo. Assim que é aquele preto que a gente usa, tem o verde. Ah, que bacana. Aí, eu vou estar fazendo um contato. Esse é um rímel roxo. É um rímel roxo. Assim, você encontra lojas aqui no centro. Você encontra lojas que ficam no shopping. Você dá uma batidinha para dar um rebolço. É como se fosse você estar fazendo uma arte. Com certeza. Realmente, é uma coisa bem arte mesmo, né? Agora, vamos lá para outras partes que eu acho bem bonitas. Também, que dá um toque bem especial na maquiagem que a Lili faz na Luana. Que é a parte dos cílios. Ela usa cada cílios, gente. A Lili, a gente usa rímel nos cílios por tiço ou não? Sim, a gente usa. A gente usa ele, que é para dar este toque em cima da maquiagem. Bom que essa cola preta já tira qualquer imperfeição, né? É. No caso, se fosse uma maquiagem mais calma e colocar um cílio, eu estaria usando uma cola líquida. Ela encolou. É uma espécie de cola branca. Aham. Na maquiagem artística, dá para você exagerar em tudo? Dá. Dá, né? Bocão, molhão. Dá. Neste caso aqui dela, eu já não quero esse molhão, esse bocão. Mas dá, né? Dá, não tem regras. Não, não tem regra. Assim, eu gosto de colocar uma pequena colocação. Você tem um pouco de noção, de conjunto. Sim. De harmonia. E também pode ficar uma coisa bem fora do padrão. Sim, Landa. Como a gente veio conversando, quando é que você dá para incorporar realmente no palco? Tem que incorporar essa maquiagem? Eu acho que até facilita. Quando já teve uma apresentação no Arces de Março, que eu estava nervosa. As músicas, eu não tinha o costume de cantar as músicas. Ia cantar ao lado de pessoas de quem eu sou fã aqui. Então eu estava bem nervosa. Aí a Lini me arrumou, me deu muita confiança o jeito que ela me arrumou. Até falei para ela, a Lini agora não estou mais nervosa. Porque você me deixou muito linda. E não sou eu. Agora é artista mesmo. Eu me sinto bem diferente. Eu sinto bem essa separação de Lulana no dia a dia. E Lulana é cantora justamente por causa da maquiagem que ela faz. Ajuda mais a separar. Eu faço o estilo, é um pequeno assim, um pequeno toque. Às vezes quando fica algum rebolso de muito produto, do líquido, da cola, eu não fico muito preocupada, assustada. Ah, borrou. Não, vou lá dar um jeitinho. Até o borrão dá para você se tornar uma coisa do borrão, tornando uma coisa do meio da maquiagem. que você está já desenvolvendo uma sua própria técnica. Minha, tu faz uma leveza na praticidade. A gente olhando aqui pensa que é fácil. Às vezes as pessoas se preocupam com borrão. Ah, borrei. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Não. Sempre quando você borra alguma coisa, você pode estar fazendo um pouquinho de base, colocando no canto, você pode estar arrastando, sem tirar muito excesso do produto. Dando uma coisa bem específica. Borrou, ficou grosseiro? Está aqui. Já vou estar fazendo uma coisa diferente. Abre aqui. Às vezes as pessoas acham. Lu, abre. Qual o risco de grudar? Pronto. Aí eu vou estar com o regido de... Pode levar para a senhora. Pesado. Está com esse regido. Vou estar fazendo essa limpeza. Para finalizar, uma esfumaçada de sombra preta embaixo do olho. Já que a Luana tem o olho pequeno, o ideal é não abusar do lápis preto, pois ele deixa o olhar mais fechado. Agora me conta aqui uma coisa. E aí, a Luana está pronta? Não é? Bora lá. Ah, levanta aqui, Luana. Vai, gente, para a gente ver. Olha aí. Lintíssima. Não parece que é o... É o que faz. Explica esse tomamento aí. É, esse aqui. Sempre nos penteados, né, Laura? Eu gosto de colocar uma coisa bem... Aí dá uma limpeza. Isso aí para pentear depois é ótimo, só que não. Um toque final e essencial para a make artística é brilho. Muito brilho. É, isso aí. Ainda no programa de hoje, a cantora Juliana Albano é minha convidada para falar sobre cabelos loiros. É você, você de casa que é loira, bem loira mesmo, saiba ainda hoje os cuidados essenciais que você deve ter com os seus cabelos, com os seus fios, tá? Mas antes, eu quero te mostrar as novidades de uma loja aqui em Teresina, uma loja voltada para o público infantil que chegou chegando. É a Fankids, a Fankids que tem a maior variedade em produtos e marcas infantis. Dá uma olhada. Agora olha, eu tenho uma super dica para você. Atenção mamãe, atenção papai, porque o final do ano está chegando, então é hora de renovar o guarda-roupa dos baixinhos. É isso mesmo, eu trouxe muitas dicas especiais para o seu filho e sua filha ficar cada vez mais na moda. Eu estou aqui na Fankids, a loja em Teresina que tem mais opções em marcas e modelos quando o assunto é acessórios, roupas e calçados infantis. Quer ver só nossas dicas? Vem comigo! Olha, a loja é ampla, espaçosa. Já de cara, na hora que você entra aqui, já tem um espaço infantil para o seu filho brincar, tá? Enquanto você escolhe e faz as compras. Aqui nessa prateleira, a gente pode observar muitas opções em calçados, variadas marcas, tá certo? Tenho certeza que o seu filho e sua filha vão se encantar com tantos modelos. Gente, eu já estou apaixonada por cada coisa que a gente olha aqui. Olha só a quantidade de acessórios. Porque vocês sabem que os acessórios dão todo aquele tchan mais no visual. Tem que botar um vestidinho, uma roupinha mais clara que os acessórios dão aquele ar que fica ainda mais bonito. E olha, quantas opções. Aqui você encontra tiaras da Monster High, da Peppa, tá certo? Todos os personagens infantis que o seu filho e a sua filha gostam estão aqui na Fankids. É isso mesmo, gente. Aqui em Teresina mesmo, você não encontra nenhuma outra loja com tantas opções como a Fankids. Eu estou aqui na Fankids do Shopping Riverside, mas lembrando que a loja ainda está no centro. E também tem outra no Shopping Parnaíba. Atenção, pessoal, do litoral, porque o seu filho também pode estar muito bem vestido com as roupinhas aqui da Fankids. Vem aqui agora. Eu quero te mostrar outras opções aqui da loja. Olha, aqui são as faixas, né? Olha que quantidade de faixas, gente. E uma mais linda que a outra. Olha só, seu filho é radical, gosta de usar um bonézinho. Então, olha as opções que a Fankids apresenta para vocês. Gente, impressionada realmente. Porque aqui também o atendimento é VIP, atendimento é diferenciado. Você vai se sentir bem à vontade comprando, renovando aqui o guarda-roupa do seu filho e da sua filha. Natal está chegando. Aqui também é uma excelente opção para você presentear o baixinho que você ama. Agora, vem aqui comigo que eu vou conversar com a Débora. Tudo bom, Débora? Tudo bem. Débora, a mulher está encantada com a loja. Quantas opções, quantas variedades. Gente, cada coisa linda. Com certeza. A mamãe e o papai aqui se encantam. Sai encantado. Porque tem uma variedade muito grande, muita coisa bonita. A criança aqui na Fankids, ela sai com estilo. Débora, nós separamos aqui alguns modelos, né? Para mostrar para o pessoal de casa. Com certeza, ó. Aqui a sainha com a camisetinha, o boleirinho, né? Mais arrumadinho para a festa. Agora está chegando as festas de final de ano, né? Aí tem o conjuntinho masculino, bem estiloso. A camisa com a camisetinha por baixo, a bermudinha. Né? Ó, sainha jeans, toda trabalhada, bem estilosa. Olha essa bermuda aqui, ó. Bem estilosa, né? Para menino. Então tá aí, gente. Então procura a Fankids mais perto de você. E venha conhecer esse universo infantil que realmente é de encantar. A Débora está aqui com toda a equipe dela para receber vocês. É isso, Débora? Com certeza. Vem, é que a gente está esperando. Débora, muito obrigada. Muito obrigada, tá bom? A loja está linda realmente. E claro, conta também com todo o atendimento diferenciado que vocês oferecem. Com certeza. O atendimento diferenciado. Tá aí, gente. Então essa é a Fankids. Corre para cá. Quer deixar o seu filho na moda, ainda mais bonito, estiloso? Com muitas opções em marcas e modelos? Claro, só mesmo aqui na Fankids. Corre para cá, vem. Bom, viu só, hein? Ainda no Bom Demais de hoje, o apresentador Tony Black, pela primeira vez na televisão do Piauí, abre seu guarda-roupa e mostra pra gente todo o seu estilo, que ele costuma usar à noite, durante o dia. Enfim, tá bem divertida essa história, tá, gente? Mas antes, eu quero te falar da loja que arrasa aqui em Teresinha. É claro que é a Yuff, né? A Yuff, eu tô sempre usando as roupas da marca no meu dia a dia, aqui no Bom Demais, todo sábado também, em todas as matérias. E pra você ficar linda e na moda, tem que estar de Yuff também, tá? Dá uma passadinha lá na loja. Aproveita pra conhecer a coleção dessa semana. Final de semana, né? Pra você arrasar, tem que estar de Yuff. A Yuff ainda divide pra você em até seis vezes, em todos os cartões. E comprando à vista, tem descontão especial. Tá esperando quem? Dá uma passadinha logo na loja, porque por lá, as novidades não param de chegar. Porque lembrando que toda semana, tem coleção nova na loja. Todas as roupas que a gente vê em celebridades usando, tudo que tá na moda, no auge, pode ter certeza que você vai encontrar na Yuff. Porque a loja é tendência, é atualizada nas novidades do mercado. Dá uma passadinha lá. Eu uso, indico e aprovo a marca. Yuff, a moda com atitude. Teresina Shopping ou Praça do Caribe, no Shopping Riverside. Telefone pra contato é o 3133 2060. Yuff, natural como você. Faça que o sol queira ver você todo dia. E o vento, insista em acariciar sua pele. Tenha o brilho da lua no olhar. E deixe que as flores desabrochem quando você passar. Yuff, natural em você. E agora eu vou pra um rápido intervalo comercial, mas você não sai daí. Que no próximo bloco, tem o apresentador Tony Black, apresentador da casa, aqui da TV Atena 10, do programa Balanço Geral 1ª edição. Pela primeira vez, ele abre seu guarda-roupa. E olha, gente, tanta coisa que ele vai contar pra gente. Pois é, tá imperdível e super divertido. Eu te espero no próximo bloco, é rapidinho, não sai daí. Você está assistindo Bom Demais! Oferecimento Finesk Kids Transformar momentos especiais em eventos inesquecíveis Yuff, a moda com atitude